Bom dia rapaziada, mais uma vez eu estou atrasado, mas dessa vez é por um bom motivo Hoje é quinta-feira, já são meia-noite e vinte e quatro E amanhã, sexta-feira, eu vou viajar com a minha família pra passar o final de semana descansando Isso que eu só tenho até agora pra finalizar esse vídeo Até agora, literalmente, agora amanhã às onze horas da manhã eu vou estar viado Eu não posso levar o meu notebook porque ele está quebrando Então ele não responde muito bem a ser fechado e aberto várias vezes Muito menos carregado por aí Então eu vou ter que deixar tudo pronto até a hora da viagem Por isso que eu estou gravando agora esse voiceover em um horário de veras tarde Mas enfim, eu queria que o projeto dessa semana não fosse um projeto simples demais Eu queria que ele fosse interessante Mas eu também queria que ele fosse relativamente fácil de forjar E modéstia à parte, eu sou razoavelmente bom em forjar marretas Então foi isso que eu decidi fazer pra essa semana E antes de começar a explicar o que eu estou de fato fazendo no vídeo, rapaziada Eu quero só dar um disclaimer aqui rapidinho A partir de agora eu vou tentar gravar o mínimo de áudios possível Então eu vou gravar um áudio contínuo, grande, pra eu ter o mínimo de trabalho possível Pra eu poder terminar logo a edição desse vídeo e poder ir dormir Porque eu estou sem tempo Então os senhores me perdoem se a fluidez do voiceover desse vídeo não fica tão legal Acontece que quando eu não edito, quando eu não tiro as pausas pra respiração e as pausas pra pensar em texto O vídeo fica um pouco menos fluido, fica um pouco engasgado, por assim dizer Mas óbvio que vai ficar compressivo do mesmo jeito Mas de qualquer forma eu quero que vocês me perdoem Mas enfim, rapaziada Vocês perceberam que eu estou usando um pedacinho de eixo Eixo de caminhonete pra forjar essa machadinha E vocês também provavelmente perceberam que ela está um pouco mais comprida do que o normal Eu fiz isso porque eu estou com a ideia de recalcar um pouco a ponta dessa barra Pra que quando eu for forjar a lâmina dela Ela fique um pouco mais de área de corte A lâmina dela fica um pouco mais comprida E fora o comprimento da barra Outra coisa que ela tem de não usual é que ela está um pouco achatada Eu fiz isso sem gravar E foi só uns dois ou três aquecimentos no martelete Pra facilitar um pouco o forjamento com a pulsão Já que furar uma barra esquadrejada é bem mais fácil que furar uma barra redonda Mas enfim E falando em furar É exatamente isso que eu estou fazendo agora, rapaziada Eu tenho essa minha punção pra olhau de marrete Que nesse caso eu estou usando pra forjar o olhau de um machado Mas enfim, a utilização é a mesma Acontece que geralmente punções pra olhais de machado são um pouco mais longas e finas Porque olhais de machado tem essa característica Mas enfim E eu estou usando ela debaixo do meu martelete pra fazer o furo Pra onde vai passar o cabo dessa machadinha Eu fiz uns três ou quatro aquecimentos no martelete Virando a barra periodicamente E resfriando a minha pulsão em óleo diesel Que além de resfriar o aço da pulsão E evitar que ele deforme dentro da barra quente Também funciona como um certo tipo de lubrificante E quando o furo estava quase abrindo Eu levei a pulsão junto com a barra quente Pra minha bigorna baixa Pra minha strike entro Que inclusive eu fiz aqui no canal Eu vou deixar o link pra o vídeo de fabricação dessa bigorna No card e na descrição do vídeo E foi nela que eu terminei de pulsionar o furo Ainda com a pulsão Só pra não alargar um pouco mais grosseira No olhão da machadinha A largada é essa que só precisa ser o suficiente Pra passar o formador do olhão pelo olhão da machadinha A ideia é que a pulsão faça o furo Que o formador dê formato O nome é bem autoplicativo Outra parte boa do formador É que ele é um pouco mais longo O que quer dizer que eu posso segurar ele E depois forjar as bochechas da Nesse caso da machadinha Em outros casos da marreta E isso vai me ajudar a desenhar o formato Que eu quero pra minha ferramenta Ainda na forja Pra precisar só usinar tudo E rapaziada Aí vocês estão vendo um frame interessante E agora vocês estão vendo um frame mais interessante ainda Com várias das ferramentas que eu fiz aqui no canal E outras ferramentas que eu não fiz Mas que também apareceram aqui no canal Por exemplo, tem a Strike Anvil Que eu já falei Tem a minha bigorna Padrão Yorkshire De 160kg Que eu restaurei aqui no canal também Eu vou deixar o link pra série de restauração dela No card na descrição Tem o meu martelete mecânico O meu martelete de pneu Que eu não fabriquei Mas eu instalei e modifiquei aqui no canal Então também vou deixar o link da instalação dele No card na descrição E também tem as minhas marretas Os mais diversos modelos Mas eu vou deixar pra fazer mais pra frente Já que nesse frame não dá pra ver muito bem Mas enfim rapaziada O que eu tô fazendo agora E vocês provavelmente já entenderam Eu tô passando o formador do olhau Pelo olhau da minha machadinha E depois eu tô usando o martelete Pra dar uma achatada E uma alargada Na realidade E uma aumentada na altura das bochechas dela Isso não é só puramente estético Visto que Quão mais alta as bochechas da machadinha Ou da marreta Mais bem presa ela vai ficar ao cabo Porque vai ter mais perfis de contato Entre a marreta Ou entre a machadinha E a madeira do cabo Causando atrito E prendendo ela melhor Agora vocês estão me vendo aí Usando uma ferramentinha de pena Como se fosse uma meia cana Pra dar uma alargada na lâmina da machadinha No caso dá uma aumentada na barba Por assim dizer E eu só fiz isso porque eu já tinha terminado De forjar as bochechas dela E ainda tem um pouco de calor pra forjar Então eu aproveitei que já tava ali E comecei a fazer essa personalização da ferramenta Mas enfim rapaziada No martelete não tava dando tão certo Visto que o pistão do martelete sempre bate reto E não em ângulo Como nesse caso eu preciso que ele bata Então eu tive que fazer um pouco de forjamento manual Da afinada mais grosseira Da machadinha na mão mesmo Usando a minha marreta de 1,8 kg Minha marreta de ferreiro Mas foi nesse momento que eu percebi Que eu me lembrei na realidade Que eu tinha uma matriz Que eu fabriquei pro meu martelete de pedal Que tinha uma face bem mais estreita E essa sim Funcionava perfeitamente bem Pra usar debaixo do martelete Com as ferramentinhas de pena Com as ferramentinhas de meia cana E foi isso que eu fiz basicamente Durante todo o processo de forjamento mais pesado Da lâmina da machadinha Que inclusive não foi muito longo O forjamento dessa machadinha no martelete Se provou extremamente rápido na realidade Acho que em 2 horas 2 ou 3 horas A machadinha já estava completamente finalizada O forjamento Inclusive eu estou finalizando de forjar ela agora Depois de fazer o formato dela já muito bem feito Eu vou passar a forma do olhau mais uma vez Pelo olhau Pra que eu possa cunhar a bucha dela com a minha logo Inclusive esse cunho eu fiz aqui no canal Mas eu vou deixar esse papo pra depois O que eu quero falar agora É a respeito dessa marretinha que eu estou usando aí Que é a minha marretinha de ferreiro de 900 Que eu forjei aqui no canal Eu já forjei vários modelos de marreta Então eu vou deixar a playlist com todos os vídeos Dos meus forjamentos de marreta No card e na descrição Pra caso vocês queiram assistir Mas enfim rapaziada Eu aproveitei o finzinho da temperatura Ainda do aquecimento de cunhagem na machadinha Pra dar uma alinhada nela Uma alinhada final Porque agora é hora de começar o tratamento térmico dessa ferramenta E o primeiro passo para o tratamento térmico É a normalização Que consiste em basicamente Esquentar essa machadinha até a temperatura crítica E deixar ela resfriar até a temperatura ambiente Ou só até ela perder incandescência E eu fiz isso umas 3 vezes Depois disso bastava temperar e revenir a machadinha A tempera que consiste em aquecer ela Até a temperatura crítica também Mas dessa vez Resfriar de forma muito Mas dessa vez Resfriar de forma muito violenta ela E nesse caso Já que eu acredito que seja um ácido médio de carbono Que veio de um eixo de caminhonete Ele foi resfriado em água E depois revenido em um forninho elétrico A 200 graus por 1 hora E eu acredito que ele tenha ficado com a dureza muito legal E muito adequada para o tipo de ferramenta que essa machadinha é Mas enfim rapaziada Vocês viram aí que logo depois da tempera E depois do revenimento também Como a machadinha ficou O formato dela aí Não tinha sido mexido praticamente nada na lixadeira Na realidade ele não tinha sido mexido na lixadeira Herol Ele só tinha sido forjado na marreta mesmo E agora que eu vou começar o processo de refina do formato dela na usinagem E o primeiro passo na usinagem Para economizar um pouco de lixa na minha lixadeira É escovar toda a machadinha Com a escova de ácido na esmerilhadeira Isso faz com que a carepa mais pesada A oxidação que se forma na forja Mais pesada Acabe se soltando Carepa essa que se não fosse retirada Acabaria agredindo e desgastando muito rápido As lixas da lixadeira Porque ela é muito dura Como se fosse um vidro Então naturalmente vale muito a pena Entrar esse tempinho Para economizar um pouco de dinheiro Lixa não é barato E frete não é barato Vamos tirar esse tempinho aí Para não quebrar a banca Mas enfim rapaziada Aí vocês estão me vendo usar uma lixa grão 50 Que é relativamente nova Para tirar o grosso do material da machadinha A machadinha foi muito bem forjada Modéstia à parte E a lixa é muito grossa Em uma excelente lixadeira Então a usinagem acabou levando em torno de 10, 15 minutos Foi bem rapidinho mesmo E foi assim que a machadinha ficou no pós-usinagem rapaziada O formato dela não tem lá muito segredo Mas uma dica que eu posso dar aos senhores é Na ausência de um roda de contato Para usinar os contornos da machadinha Use os próprios roletes da lixadeira Eles podem ser muito pequenininhos O raio deles é pequeno Mas se você movimentar a machadinha Ou no caso a peça ser trabalhada da forma correta Dá para você simular dentro de certos limites Um roda de contato E fazer contornos bem bonitos nas suas peças Então fica aí essa dica E com a machadinha já finalizada A usinagem da machadinha já finalizada Eu vou trocar minha lixa Para uma mesma lixa de grão cerâmico também Mas dessa vez uma que eu uso exclusivamente para madeira E eu vou começar a usinar o formato do cabo dessa machadinha Se não tem lá muito segredo Eu desenhei um pedaço de angelinho vermelho E comecei a usinar Meio que no olho mesmo Eu não sei como explicar exatamente o que eu estava fazendo Eu primeiro usinei o desenho desse cabo E depois saí fazendo o contorno dele Usando as esquinas da minha lixa Para entrar nas curvas um pouco mais apertadas Tudo em uma tentativa de fazer esse cabo mais ergonômico e bonito possível Com o formato grosseiro do cabo já feito Agora é hora de começar a não só refiná-lo Mas também começar a pensar no encaixe do cabo No olhal da machadinha E para esse encaixe ficar o melhor possível E o mais forte e resistente possível É importante que essas esquinas do olhal da machadinha Estejam bem arredondadas Para que não hajam quinas muito vivas Que possam acabar marcando e gerando pontos fracos na madeira E agora sim, depois de lixar na lixadeira Quando chegar no 120 E depois manualmente também na lixadeira O cabo dessa machadinha está na hora de finalizar este projeto E arrematar tudo junto E o primeiro passo é encaixar o cabo no olhal da machadinha Muito bem encaixado Para isso eu só coloco ele lá meio folgado E depois com a marreta Bato na outra extremidade do cabo Para que o encaixe fique o mais justo possível Essa técnica aqui acaba deixando o encaixe muito bem preso Ele fica muito bem apertado Até onde ele conseguir entrar Mas sem correr tanto risco Assim de acabar trincando a madeira Por isso é a técnica que eu mais gosto Depois disso eu prendi todo esse conjunto na minha morsa Para cima, óbvio E usei uma faca bem grossa Para dar uma separada natural nas fibras da madeira Na porçãozinha de madeira que fica Na porçãozinha de madeira protuberante Que fica do lado de cima do olhal da machadinha E com essas fibras da madeira já naturalmente separadas Eu usei uma cunhazinha de maçaranduba Para de fato prender o cabo No caso prender de fato a cabeça da machadinha no cabo E finalizar este projeto Depois disso baixou o acabamento nessa porção Depois disso eu passei uma camada bem razoável De cera de carnaúba Em todo o cabo da machadinha E depois deixei ela descansando Com um filme bem grosso de óleo mineral Na parte de madeira exposta Acima da cabeça da machadinha Acima do olhal dela Essa quantidade de óleo mineral Que inclusive é bem fino Razoavelmente fino Parecido com água Mais fino do que boa parte dos outros olhos Vai ser lentamente absorvido pela madeira O que só vai proteger mais a madeira do cabo Além de deixar esse encaixe O encaixe do cabo na cabeça da machadinha Ainda mais justo Mas enfim rapaziada Foi assim que a machadinha ficou Eu estou extremamente satisfeito com o resultado Eu gostei realmente bastante dela Eu até ponderei ficar com ela Mas sinceramente para mim Ela não teria lá tanto uso Por isso que eu vou anunciar ela agora Para venda no meu Instagram Ou no WhatsApp do canal Ambos estão aparecendo na tela agora Para quem quiser essa peça Ou qualquer uma das outras peças Que tiverem anunciadas lá E por isso é só rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Valeu